Olá, falou Nabucodonosor e disse Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego que enviou o anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus se não ao seu Deus Daniel, capítulo 3, versículo 28 Essa é a história de Nabucodonosor que ele falou que toda vez que tocasse a música as pessoas tinham que se prostrar a imagem que ele fez e esses três servos do Senhor decidiram não se prostrar e por isso eles foram lançados para dentro da fornalha sete vezes mais quente do que o normal só que quando ele olhou lá dentro tinha quatro pessoas não tinha os três que eles lançou Deus o livrou enviando o seu anjo e assim é com a nossa vida quando nós decidimos não se prostrar as coisas que esse mundo tem a oferecer muitas situações são colocadas na nossa vida para que nós venhamos a nos prostrar a ela só que Deus fala se você não prostrar eu mandarei o anjo para te livrar então confia no Senhor Ele é contigo amém? Deus abençoe o seu dia é